Gente, essa loja é tão linda, eu não me canso de olhar. Ela é rica em detalhes, aliás, é uma loja que tem cara de amor. E é isso mesmo, a Bia, que é a dona da loja, ela faz tudo com muito amor. Essa é a parte superior da casinha mais famosa de Moema, conhecida como a Casa das Pimentinhas, uma casa toda branquinha, linda de morrer. E aqui dentro, uma riqueza em detalhes, em capricho, tudo com estampa centralizada, roupão coordenando e com preço de fábrica, que é o melhor, tá? Olha, ela traz umas peças importadas maravilhosas. Essas mantas portuguesas fazem um sucesso incrível. E agora no frizzinho, imagina, aquele chocolate quente com uma mantinha nos pés, há quatro parcelas de R$ 9,50, você com certeza não pode nem pensar em perder, tá? Tem as mantas para sofá americanas que são maravilhosas. E ela é bem encorpada, aquela gostosa. Tem umas por aí fininhas, aqui não, é uma super manta para deixar o seu sofá muito bonito, chiquérrimo. Essa estampa aqui está linda de morrer, gente, está se usando muito, o quarto fica doce. A Rosenthal, então, nem se fala. Essa, olha, está linda e eu vou te passar o preço do enxoval completo, com 14 peças, inclusive com banho, tá? Quatro parcelas de R$ 41,00. Lindo, não é? Imagina, isso na sua cama vai deixar, com certeza, a sua casa muito mais cheia de vida. A guirlanda tem um colorido impecável, esse desenho foi escolhido a dedo, muito bonito. A estampa é centralizada, exclusividade da fábrica de enxovais e presentes. E no enxoval com 18 peças, king size, com tudo que você puder imaginar completo, você vai encontrar um preço muito bom. E tem também enxoval country, que está aqui. Esse é maravilhoso. Isso aqui, olha, deixa a casa com carinha de inverno, de outono e inverno. Então, você merece um enxoval como esse. Uma estampa arrojada, bonito. Quatro parcelas de R$ 29,00 no enxoval com nove peças, que está aqui. Um super pacotão, né? E tem as colchas portuguesas, essa é uma colcha damascada linda, king size, a quatro parcelas de R$ 28,00. Tem outras cores. E é claro que eles têm toda a variedade de lingerie, tem estacionamento, aceita cartão de crédito, tem manobrista, todas aquelas coisas gostosas de uma loja de primeiro mundo. Sendo que é uma loja de fábrica. De segunda a sexta-feira, às 8h às 6h, sábado e domingo, às 10h às 5h30. A fábrica, gente, continua lá. Na Gago Coutinho, 9h30, esquina Codom João V, na Lapa. É pertinho do Mercado da Lapa e o telefone é 0800-124040. Também aqui na Alameda dos Arapanés, 925 em Moema, paralela Avenida Ibirapuera. É do ladinho da pizzaria Dom Pepe. Não perca a fábrica de escovais de presença, um paraíso para você deixar a sua casa rica. Vem!